Mariazinha Aonde a lua brilha, clareia a campina Clareia mata, praia beijada brincar Aonde a lua brilha, clareia a campina Clareia mata, praia beijada brincar Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Aonde a lua brilha, clareia a campina Clareia mata, praia beijada brincar Aonde a lua brilha, clareia a campina Clareia mata, praia beijada brincar Clareia mata, praia beijada brincar Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Aonde a lua brilha, clareia a campina Clareia mata pra invejada brincar Aonde a lua brilha, clareia a campina Clareia mata pra invejada brincar Música